Música Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe, faz assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Eu sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso te fuder Sem hora pra acabar Sempre me afuando, ela se entrega de vó Rastei sua calcinha, faz pra ficar na sua memória Faz pra ficar na sua memória Sem dessa atenção, só pelo jeito que ela encosta Esse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você toca Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, ela é a nossa suíte Gêmea pra eu ouvir Aproveitar que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Ela nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, ela é a nossa suíte Gêmea pra eu ouvir Aproveitar que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir 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 Obrigado.